Bom dia pessoal, então hoje é o último dia da maratona, hoje é domingo dia 27 e eu não sei como é que vai ser o meu dia, portanto mais valem fazer planos para já e eu agora já é de manhã, já são 11 da manhã, eu já estive a ler um bocadinho de manhã na caminha, já saí, já fui tomar o pequeno almoço e já voltei para casa e vou almoçar fora, portanto daqui a pouco também vou-me embora. Eu não posso planear maratonas, porque eu normalmente quando planeio maratonas nunca tenho tempo para ler, portanto não sei, acho que mais vale tipo não planear maratonas e fazer a maratona porque qualquer dia eu vou fazer isso, tipo daquelas 24 horas ou 2 dias assim, mas sem planear. Então, vou continuar a ler agora um bocadinho de Harry Potter, agora de manhãzinha e depois vou ver o que é que vai acontecer durante o resto do dia. Eu não sei muito bem, mas vou-vos levar comigo, por isso o vlog vai ser sobre o meu dia. Hoje também vou editar o vlog de ontem, mais perto da noite, porque eu não vou estar muito por causa agora e apetece-me ler, não editar o vídeo e por isso o tempo também está de chuva, portanto não sei, o tempo não está mesmo bom. Dizem que não chuva agora para a semana, portanto eu não adoro chuva, mas ela é cá precisa, portanto tem que ser. E é isso, depois vocês vão acompanhar o resto do meu dia e por isso até já. Então pessoal, venham aqui, já de noite, terminar então o vlog da maratona. Eu hoje não vloguei mesmo nada, vou fazer agora aqui um bocadinho de conversa com vocês. O saldo da maratona até foi positivo, eu confesso que não estava à espera de ter conseguido leitar, uma vez que estamos todos de férias e eu não sabia muito bem como é que iam ser os meus dias, mas terminei um livro, o Alma Trocada e avancei um bocadinho mesmo, um bocadinho no Harry Potter e o Presidente de Azkaban. Estou mais ou menos, avancei para aí 5 capítulos. No entanto, esta foi uma maratona mais low profile, mesmo em termos de divulgação, em termos de interação, eu confesso que esta foi mesmo uma maratona mesmo low profile, porque era mesmo o que eu estava a precisar, eu não ando com tempo para muita coisa, anda muito a acontecer na minha vida e por não é bom, mas por outro também rouba-me tempo aqui para o meu cantinho e está mesmo muita coisa a acontecer, então é gosto, foi o bed também no serão no sofá, eu acabei por não ter tanto tempo para gravar como estava à espera e um upload pessoal acabou por ficar mesmo paradinho durante este mês de agosto, que não estava nos planos. No entanto, também serviu para uma coisa, serviu para eu começar a organizar algumas ideias e começar a ter outras ideias para outras coisas e portanto serve sempre para alguma coisa às pausas. Eu também ando muito atrasada na visualização de vídeos, na resposta a comentários, tudo isso está muito atrasado na minha vida, eu sei, eu sei que, eu sei, eu gosto muito de responder logo aos comentários, eu gosto que me respondam também aos comentários, mas eu confesso que não ando assim com tanto tempo para parar e fazer isso e eu sei que nós temos as aplicações no telemóvel e qualquer tempo dá para responder, mas eu confesso que não tenho tido assim tanto tempo e às vezes uma pessoa... E é verdade, dizemos, nós temos sempre tempo para tudo, mas eu confesso que ultimamente até mesmo o meu estado psicológico não anda assim tão para eu assimilar tudo e eu confesso que estava mesmo a precisar de uns dias jovem e ainda não tive tempo para isso, para ser bem sincera. Não querendo dar desculpas, eu ando a tentar não ser tão atrasada a responder a comentários e na visualização de vídeos, mas o que é certo é que eu muitas das vezes entro no YouTube e nem sequer vejo os vossos vídeos, eu vejo eles a entrarem na timeline, mas nem tenho tempo para os ver e portanto eu vou colocar isso em dia, eu tenho prometido a mim própria que vou colocar isso em dia, mas ainda não chegou o dia. Vamos ver se em setembro eu tenho algum tempo para colocar tudo em ordem na minha vida pessoal, privada, blog, profissional, que anda assim tudo um bocado um emaranhado de coisas. E é isso, vamos ver como é que corre o final do ano, o resto do ano. Eu não estou com muitas expectativas, mesmo em termos de leituras. Eu selecionei no Goodreads 50 livros como meta do Goodreads e ainda só li 26 livros, portanto passei agora a metade. Eu nem contempo para ler ando. Confesso que tenho priorizado muito mais os filmes e as séries, mas mais porque é uma coisa mais rápida de se ver e portanto eu acabo de ser mais rápida a ver filmes. Não tenho priorizado leituras, não tenho priorizado nada, ando mesmo um bocado all over the place e às vezes isso é um bocadinho mau, às vezes devíamos selecionar mais as coisas, eu sei, mas... Espero que tenham gostado da maratona, espero que tenham gostado de me acompanhar também nestes vlogs. Desculpem os vlogs não terem sido tão cheios de coisas, mas é que realmente nós planeamos as maratonas, às vezes é sempre, as coisas correm como nós planeamos. Eu gosto muito desta maratona e quero continuar a fazer maratonas porque é uma coisa que eu gosto muito, mesmo que eu não leia assim tanto, mas acho que é sempre um momento bom, tanto em termos de leitores como de nós e com os leitores e a promovação de leituras em si e é isso, espero que tenham gostado mesmo e peço desculpa mesmo para andar um bocadinho ausente de tudo e vamos fazer figas para que em setembro as coisas melhorem um pouquinho. Por isso, espero que tenham gostado, digam-me o que é que vocês andaram a ler durante a maratona, o que é que vocês conseguiram ler e é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!